Eu não posso, de repente, de uma hora pra outra, destruir o Jucapirama. Você tá compreendendo? Ele é hoje um... um moralista fanático, ele é um... um representante da verdade de Deus. Você acha que agora eu pego e vou destruir o Jucapirama? O telefone não para de tocar. Não para! É todo mundo me dando apoio pra desmascarar o Severo Branco. Você acha que eu posso me calar? Se você não se calar, o Tio Machado te cala com um tiro. Eu não tenho medo do Severo Branco, agora eu vou ter medo do Tio Machado. Juca, cuidado. Você tá criando inimigo muito forte. Eles tão se juntando, ô, Juca. Eu tenho que denunciar esse casamento. Pensa bem. Pensa bem. Tomás, o povo tá esperando uma atitude heróica do Jucapirama? Ele se transformou num... guia espiritual, num cara importante que todos confiam. Ah, cai na realidade, Juca. O que é isso? Olha aqui. Hoje, primeira... primeira página. Amanhã, televisão. Depois, candidato a deputado, prefeito, governador, presidente. Mas isso aí não tá te dando dinheiro, Juca. O pessoal da grana tá ligado com o Severo. Tá me entendendo? Que isso? Dinheiro eu tiro de outro lugar. Pensa bem. Às vezes é melhor recuar pra depois voltar mais forte. Pensa bem que você vai entrar no ar, hein? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Boa tarde, Tangará. Boa tarde, ouvintes de toda a região de Ouro Verde. Este é o programa Meninos Eu Vi. Programa que é a verdade da palavra de Deus. Toca. O telefone toca aqui. Não para de tocar. Todos querendo saber o que temos para contar hoje. Muito bem. Então, lá vai dedo na ferida! Ele vai contar. Eu mato esse camarada. Calma, calma, homem. Todos sabem o que é um casamento. O casamento é a união perfeita do amor de um homem e uma mulher sob as bênçãos da Santa Madre Igreja, que representa Deus na Terra. Ele vai falar. Filho de uma... Um casamento não pode desafiar a lei divina. Ele não pode ser celebrado para camuflar uma situação de pecado. Ele vai contar. Eu vou lá. Eu mato, eu mato esse carro. Passam de perfeitas encenações. De um teatro em que os noivos são verdadeiros fantoches, manipulados por outros interesses que não a finalidade divina da união espiritual. Vai falar. Vejam como é linda a harmonia musical de um casamento. Tá enrolando. Tá com medo de falar. Não vai falar. O senhor não devia ter ido lá falar com ele. Pra comprar esse cara só com muita grana. Eu não boto um tostão no bolso dele, senão fica a vida toda na mão desse vigarista. O senhor que foi lá é que devia tirar dinheiro do seu bolso pra comprá-lo. E há quem queira sujar e manchar a sublime harmonia da marcha lupcial. E é sobre um casamento sujo e arranjado que eu vou lhes falar. Amanhã. Não teve peito. Não vai ter peito nunca. Amanhã. Não percam amanhã uma declaração que vai estarecer toda a região de Ouro Verde. Não vai falar, não. Tá liquidado. Um escândalo que envolve muita gente e um casamento. Faltou peito. Ele não vai dizer nunca. Até amanhã eu cerco esse homem. Ele sabe o que ameaça de um pai indignado. É um covarde.